E aí caras, aqui é o Yeraki, vocês estão prontos para Skyblivion Vamos lá para o nosso último update, por enquanto Estamos no quarto diário, a gente já trouxe os outros quatro aí O último é o quinto, só que a gente trouxe fora de ordem Porque o quinto foi o que tinha saído um mês atrás, foi o primeiro que eu fui ver Enfim, a gente tá olhando um por um, o pessoal tá gostando aí parece Já me deram sugestões de ir lá no canal dos caras lá Que tem vários updates de várias coisas E ver coisas mais específicas Parece que eu tava olhando lá, tem um sobre o mapa do jogo em si Talvez eu dar uma olhada nas regiões, mais uma câmera aérea Um pouco pra ver como tá o jogo em si Não sei exatamente, tá? Só pela capa que eu tô chutando aqui E pelo título, né? Parece que tem um mais relacionado às coisas de terror Talvez as criaturas mais amedrontadoras, alguma coisa assim Tem uns updates assim grandinhos, vai Igual esse aqui é de 15 minutos que é um oficial Tem alguns menores aí de 10, coisa assim Que talvez dá pra gente olhar também ao longo do tempo E até porque falta um ano pro jogo sair mais ou menos A gente tem tempo pra poder ficar criando um cara de expectativa, né? Enfim, vamos lá pro Diário 4 oficialmente O perúltimo Isso aqui, eu não sei de quantos anos vai ser isso aqui Ah, mas enfim A gente sabe que os caras foram evoluindo ao longo do tempo Isso aqui deve ser pelo menos Um ano e pouco atrás Talvez dois anos aí Porque os updates são bem espaçados Então pode ter certeza que o jogo final ainda vai ser bem melhor do que o que está aqui Porque... Vai lá no 5 Vai lá e dá uma olhada no 5 Que é o mais próximo É de um mês e pouco atrás Vai lá e dá uma olhada no episódio 5 Que tem aqui no canal Que você vai ver o quão bom tá De novo vai ser aquela apresentação de sempre Tentamos fazer algo muito impossível Eu não acredito que tá com a legenda ali embaixo, né? Mas mesmo assim Tentamos fazer algo muito impossível De recriar o Blivium Skyrim Muito bom Pô, era uma flecha de gelo que tava no arco do cara ali? Quase certeza que era, hein? Flecha assim puramente de gelo Não é com efeito de gelo na ponta Ela era totalmente feita de gelo, eu acho Uma Spriggan Um negócio que deve ser um Dremora Mas parecia até um Vampire Lord Na verdade não sei se era um Dremora Mas enfim Bora Então, mano, rapidão Isso aqui não lembra Se eu olhando de fora assim Rapidado por um instante Parece o monastério lá dos Greybeards lá, cara Claro, aqui tá muito maior e tal Dá pra ver que tem casas ali dentro Mas ignora por um instante Imagina que você tá só aqui nessa entradinha Se tivesse uma escadinha pra subir aqui Era bem igual, vai? Um detalhe é que a neve do Sky Blivion Se você for reparar na cidade de neve Quando passa no trailer aqui Agora mesmo passou uma e tal Fica uma neve meio estranha nas casas Eu acho que é a parte mais fácil de comparar com o Skyrim em si Porque no Skyrim fica mega realista As casas é tudo meio de madeira rústica e tal Não sei o que, meio realista pra garai E no Oblivion No caso, puxado pra aqui agora no Sky Blivion É mais como se fosse um de massinha Porque na tecnologia da época O negócio era um pouco mais desenhado Ao invés de ser mais pro realismo Então, por exemplo Os NPCs a gente vê que estão a mesma coisa Eles estão só reutilizando Não tá tendo edição nos NPCs Agora, nas casas, por exemplo Igual essa aqui tá bem parecida com o Skyrim mesmo Mas, quando você vê nos trailers e tal As de dentro da cidade principalmente Estão um pouco mais desenhadas É um detalhe que dá pra comparar muito bem Nessas de neve Porque Skyrim tem muita neve Muitas áreas com neve A gente consegue comparar igualzinho Ah lá O que eu tô falando Se você olhar de cima As casas de Skyrim lá Não tem essa Ah, é branquinho e tal Desenhadinha Parece uma Sei lá Sabe aquelas historinhas de Natal Que tem algumas animações de Papai Noel E não sei o que e tal Parece que você tá numa cidade assim praticamente Bater no olho aqui Não parece ser extremamente realista Como é no caso de Skyrim lá E não é um problema É o estilo que eles tão puxando do Oblivion Justamente pra homenagear fazendo certo O mesmo estilo mais ou menos Embora, é claro Agora com os gráficos muito atualizados Muito melhorados e tal Mas o estilo eles tão puxando O que eu acho muito foda Porque Você tá respeitando bastante o original Uma penca de coisa Entre criaturas, itens, pessoas Não pegou muita legenda ali Mas basicamente Tão pedindo ajuda Recrutando gente Pra ajudar a concluir o negócio A legenda tá atrasada Então eu vou ter que dar uma micro traduzida Pra vocês Mas ele tá falando assim A gente tá aqui agora Dando um destaque É uma tribo de verdinhos goblins E tal Não sei o que Eles são considerados um bom esporte aqui Pra fazer umas caçadas do rei e tal O que falta de inteligência eles tem de força Geralmente em cavernas e ruínas Não são conhecidos Não são conhecidos por suas responsabilidades Mas eles têm, pelo menos Reconhecido As áreas civilizadas São uma trova de trova de comida Cara, só uma coisa Tá pegando legenda errada nisso aqui Isso aqui não é legenda desse vídeo Tá parecendo de outro episódio De Sky Blavion Que bizarro, velho Pior que já tem A de português oficial Nem traduzida automaticamente Vou pegar em inglês aqui Pra ver qual é Aqui, a de inglês tá correta Rapidão Se eu mudar de novo aqui Será que atualiza Só as margens Ah lá, tá falando do Da região e não dos goblins Eu não sei porque tá errado Eu vou deixar em inglês Então pra quem entende inglês Vai ficando mais fácil E eu vou tentar dar uma traduzida aqui também Em tempo real Pra poder dar uma facilitada Mas basicamente Eu tô descrevendo os goblins Que são criaturas meio Meio primitivas aí O que falta de inteligência Eles têm em força Que eles estão Pra todo lado aqui Em cavernas Não sei o que Então Uma descrição básica De goblins até agora As invasões de goblins aí Quando eles vão saquear vilas E tal É uma preocupação Pros humanos aí Pro povo Por isso os goblins São muito desprezados Geralmente eles vão juntos Pra andar em tribos Vocês repararam que um dos goblins Ali tinha um Um chapéu de chefe Ele é o cozinheiro oficial do grupo Isso é pra valer Muito bom Eu não sei se é um easter egg pro trailer Ou se no jogo mesmo vai tá assim Eu espero que seja um easter egg pro trailer Vai Não dá pra levar muito a sério Um goblin que tiver desse jeito Tem um tipo de hierarquia Tem um tipo de hierarquia Pra eles Tem um xamã Que é o líder Ele funciona como líder espiritual E aí tem os orcs Que vão em algumas posições Tem os warlords Que Cara, sempre é ruim De traduzir isso Warlords Tem vários jogos É tipo um general de guerra Sabe Seria o equivalente É o líder das forças armadas Da tribo Basicamente É Como se fosse um general Talvez seja a melhor forma De traduzir E aí tem algumas outras Como classes de berserkers E tal O chefe é real Então Até mesmo os chefes Precisam de alguém Aqui Uma pergunta aí agora Pra quem jogou bacará O Oblivion original Tinha isso já? Tinha goblin com Um chapéuzinho? Porque se tinha Beleza Então sorra trazendo de volta Agora se não tinha Eu tô achando que é uma adição Meio boba Não tô achando que Que faz muito sentido não Agora se tinha no original Tão certíssimos Tem que pôr a piada aqui mesmo E pronto É Mas enfim E aí fiz uma piadoca Que ah Você não vai querer comer com eles A menos que você goste Um pouquinho de rato e peixe Rato com peixe Tá Tem um clã dos peixes aí Vai Os peixes amargos Alguma assim Tem vários clãs O clã dos Comedores de pó Vai O clã dos comedores De pedra Então pelo jeito Cada tipo de clã Come um tipo de coisa No caso deve ter Um dos peixes Que deve ser mais perto Das águas Que eles ficam O das pedras Devem ser de regiões Montanhosas Os de pó Devem ser nas areias E tal De novo Vou deixar uma pergunta Isso aqui já tinha Essa diferenciação No Oblivion original Eu chuto que não Por quê? Porque eles já estão fazendo A mesma coisa com as dungeons Eles estão colocando As dungeons temáticas Para separar bastante Das regiões Então por exemplo Você vai numa ruína Ilds Lá no deserto Vai ter umas areias Espalhadas pela ruína Você vai na área de neve Vai ter um pouco de neve Na ruína E eles estão fazendo Isso por conta própria No original não tinha Que já me falaram aí Então eles estão adicionando Para deixar mais variado Então meu palpite É que eles estão fazendo A mesma coisa Criando clãs para os goblins O que é bem legal também Se for Fica a pergunta aí também Se já tinha aí Para alguém Que puder informar Do dente afiado Os quebradores de crânio O das penas Das três penas E tal Os de pele branca Enquanto todos eles São da mesma espécie Eles podem estar em guerra E uns contra os outros Até O motivo ninguém sabe Mas os goblins Estão dispostos a lutar Pela supremacia E erradicar os clãs rivais É só a gente matar todos Que aí acaba ganhando Gostei viu Dessa apresentação Focando pra caralho Nos goblins Recriar os objetos em 3D É uma parte muito difícil Do projeto Muito significante Fazer como o Oblivion merece A gente está refazendo Todos os assets em 3D As estantes As cadeiras As armaduras As roupas As armas As criaturas As construções Tudo Quando a gente tem uma visão Sobre como eles devem ser E tal Sempre é meio difícil De conseguir artistas 3D Para ajudar a gente Com essa tarefa enorme Então eles vão recrutar As espadas e as plantas Por exemplo As espadas e as plantas Por exemplo Elas exigem habilidades Muito diferentes O que faz sentido Você criar uma árvore Bonitinha Realista e tal Sabe funcional É muito diferente De você criar uma espada Que tem que ter um design De um jeito Então talvez Talvez eles tenham faltando Em algumas áreas Isso que eles estavam falando A gente precisa De algumas áreas Com mais ajuda E tal O que conseguimos Até agora Então é além Do incrível Nossa Está realmente Tudo muito bonito A arquitetura é o maior desafio A arquitetura é o maior desafio Até então A cidade de Leowen Tem 111 Pedaços separados Partes separadas Sem contar os interiores E tudo mais Nossa Cara isso é muito incrível Os caras estão fazendo isso É muito incrível Ah tem alguma coisa ali Pera aí rapidão Esse aqui foi interessante Mais pra Contexto de lore Levemente Assim como canos E Essas engrenagens E tal Pra poder drenar Seiva da árvore Do Hist Parece Da guilda que tem Tentando tirar O poder do Hist Uma espécie de árvores Que garante muito poder O Hist Basicamente São árvores Ultra Antigas E tal Lá de Black Marsh Que Para os argonianos São os deuses deles Entendeu São Eles tornam eles Unos E tal Parece que tem Uma consciência Coletiva Lá Entendeu Todos eles São ligados Graças a essas árvores Tem um negócio Meio assim Ah Uma espécie de árvore Que dá muito poder Para quem bebe Da sua seiva Não é que está drenando A seiva Mas estão drenando O poder Mas teoricamente Não está drenando A seiva Para drenar o poder Enfim Isso aqui foi só uma curiosidade Para a lore Não tem a ver Tanto assim Com a criação Do jogo em si A gente gasta muito tempo Para recriar Tudo isso E tal Enquanto o trabalho Já está concluído Nas ruínas Já Com a ajuda Dos nossos amigos De Beyond Skyrim Tem alguns lugares Lá de Skingrad Breuva Breuva Provavelmente Eles já pegaram Essas partes prontas Do outro projeto Do Beyond Skyrim Devem ter cedido Para eles Muita coisa já pronta Para essas cidades Ah Se você tiver Essas habilidades Ajude a gente Basicamente É uma recrutada Isso aqui Mas é legal A gente está vendo Os detalhes Se você tiver habilidade Junte-se a nós A gente adoraria Ter vocês com a gente Uma diferença essencial Entre Oblivion e Skyrim É o povo Enquanto no Skyrim Você tem aqueles Nórdicos Peludo Lá Que parecem estar Confortáveis Com as armaduras Assim como Eles estivessem usando roupas E faz sentido A gente vê um monte De cidadão De armadura Que está confortável E a real é que a armadura Não é confortável Ela é para estar defesa Mas confortável Não é Em Skyrim É habitada por uma População mais Culturada Pessoal com mais cultura A maioria tem os rostos Mais sem pelos E tal Mas fazem a barra O que torna a principal Diferença São as roupas A gente recriou Os estilos Distintos De Sarodil Você pode ver O pessoal Das classes Mais altas Lá Com seus vestidos Floridos Mas A gente também Tem as partes A gente tem Uns designs Mais simples Do povão Olha Rapaz Roubaram a roupa Do nobre Uma das coisas Da série De Elder Scrolls Mais adorada É caça Os artefatos E tal Itens únicos Tudo mais Artefatos Daédricos São armas Que Literalmente Forjadas Pelos deuses Então elas Deveriam ser Elevadas Além Da Ferraria Mundana Da Metalurgia Mundana Na verdade Ferraria É muito Errada É que Só um detalhe Ferraria Eu usado Em algumas traduções Do Skyrim Eu sempre achei estranho Tem que ser Metalurgia Ferraria Não é possível Que essa palavra Estar certa Eu nunca procurei Mas Ferraria Uma habilidade Em ferraria Eu nunca ouvi falar Antes disso Tem que ser Metalurgia Enfim A gente está Cara Eu perdi o rumo Aqui do primeiro Parte do diálogo Porque eu estava Pensando na ferraria Mas Eles estão falando Sobre a criação De armas Armas únicas E tal Eles criarem Conceberiam um design Que se encaixe melhor Com seu nome Ou origem Então os caras Estão preocupados De acordo com a lore Criar a nova versão Da arma Talvez Nem vai ser Idêntica Como era lá Em Oblivion Mas Criando ela De uma forma Que seria mais Caracterizada Pela lore E tal Pela lenda Da arma em si Um bom exemplo É a espada A Umbra A Umbra A espada lendária Ela Será dada Não por Ninguém Menos Do que Clávicos Vila Porra Rapidão Essa estátua Aqui O Barbas É foda Porra O Barbas É um lobo Gigante Do tamanho De um adulto Caralho O Barbas É um coxinha Lá no Skyrim É um cãozinho Fudido Aqui ele é um lobão Assim Os príncipes da Hedricus Eles podem tomar a forma Que eles bem entenderem Então assim Ele pode muito bem Num momento Ser esse lobão Num outro momento Ser o cachorrinho Simples Especialmente levando em conta Que ele está sem poderes Lá no Skyrim Então faz sentido Ele ser um coxinha Mas É Mas Mas esse design aqui Fica muito mais foda Vai Um Deus Com seus chifrinhos Para trás Ao invés de um sátiro Ser um elmo Fica legal Não necessariamente Não é um sátiro Mas é um chifre Mais respeitável Esse aqui Do que o chifre de sátiro Que é enroladinho E O lobão do lado Também Dá muito respeito Mas enfim A Umbro e tal Ela vai ser Dada por ninguém menos Do que Clavicus Ville Príncipe da Hedrico Das enganos E das barganhas Das trapaças E das barganhas Você vai perceber No entanto Quando a espada Estiver na sua posse Uma parte Dela Vai sussurrar No seu ouvido Para possuir Para ir atrás Do seu nome Para Tentar buscar O seu nome Verdadeiro E tal Ela irá brilhar E consumir A alma Daqueles Que caírem Em combate E não somente Não somente Não somente Aqueles que querem Pelas suas mãos No entanto No entanto E ela E em troca Receber a máscara De Clavicus Ville Beleza A máscara dele Que é muito mais bonita Que a do Skyrim Também Não é muito Mais bonita Mas enfim Para aqueles que preferem Força Bruta Volendrung Uma das favoritas Dos fãs É um martelão lá Esse martelo Foi adicionado Na edição de aniversário Se eu não me engano No Skyrim lá Por exemplo O poderoso Martelo de guerra Já pertenceu Uma vez A um clã Dos Dwemer E desde então Misteriosamente Ficou em posse De Malacar O deus das maldições Que oferece Para você Em troca De um Favor Em troca De algo Como um favor Como uma recompensa O martelo Pode meio que Literalmente Causar um terremoto E causar Uma tremida Na terra E tudo mais Ele fez uma piada É Mover para um Outro Favorito Nós temos a Goldbrand Ah tá Ele só está pulando Para outro item É porque ela desaparece Na tela Enfim Essa Também é adicionada Na edição de aniversário Essa esplêndida Katana dourada É uma das mais poderosas Armas Que um mortal Poderia Jamais empunhar Garantida por Ninguém Menos do que O príncipe A princesa Da traição O príncipe Da traição Boetia No caso Você tem que matar Outros nove Escolhidos De Boetia Num Torneio Um combate De torneio Sangra Mas também Um enchantamento Que Escolha Os inimigos Quando Desenvolvendo Escolhendo 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 Ah tá falando Que tem um encantamento Também Para quando você Enfrentar Os seus inimigos Temos várias Armas únicas Isso aqui é legal Eu tô achando Que aqui as armas Estão bem mais Únicas De fato Você tem Muitos itens Daétricos Lá na Skyrim Que são Simplesmente Ah tem um encantamento De fogo Tem um encantamento De absorver Almas Não sei o que E aqui Pega essa Goldbrand Por exemplo Compara ela Com a Dawnbreaker O estilo de combate A espada Tá pegando fogo Aí beleza Causa o dano de fogo Beleza Várias fazem isso A Dawnbreaker Faz isso com o morto-vivo Tudo mais Na verdade Eu acho que ela Causa dano de fogo Em qualquer um Com o morto-vivo Tem explosão Dá um golpe Olha só Vai dar uma rajada De fogo também Ah lá Tô gostando Aqui dos itens Se você gostar De fazer esses Trocas de itens Lidar com os príncipes Da Édic A gente tem Várias armas únicas Não sei o que Nossa favorita No entanto É o Arco do Gelo Infernal Esse aqui Eu não conheço Nas mãos De um habilidoso Arqueiro Essa arma É forçada Forçada Para trás Com o melhor E Ela cria Ela cria A flecha de gelo Que eu tinha falado Mais cedo Ao mesmo tempo Que pega fogo Na frente Por isso Que é o inferno Gelado Do gelo Infernal Sei lá E o melhor Uma flecha de gelo Nortenha Cheia de neve Tem uma população Nórdica No geral Não é uma surpresa Já que Bruma está situada Próxima da divisa De Skyrim Essa raça de humanos Durões É conhecida Por sua resistência É o gelo Assim como O clima duro O clima pesado De Bruma Das montanhas De Jeral A influência Nórdica Se estende Além da população Quando entrar na cidade Você vai ser recebido Por ninguém Menos do que Tiberseptin Melhor conhecido Nos nórdicos Como Talos Esse homem Que se tornou Deus É visto Como é visto Em Skyrim E tem uma função Vital Na cultura nórdica De fato A grande capela De Bruma É dedicada A Talos Muitos nórdicos Deixam oferendas Lá Como sinal de reverência Referência Os santos divinos Também estão representados Ali Também tem o seu conhecimento Só que o Talos É o maior Para eles Basicamente Falou que Os visitantes Podem esperar A hospitalidade nórdica Porque lá em Skyrim Eles não são tão Hospitaleiros Assim Com algumas coisas Por exemplo Kadit mesmo Não pode entrar Nas cidades Porque Kadit Tem a fama De ser meio Zé Robinho De ser mão leve Então Não sei se é tão Hospitaleiro Assim como Está falando Não Mas Você pode ter Uma comida Na taverna Você pode ter Um lugar Quentinho E acolhedor Depois de uma Grande viagem Uma longa viagem Para aqueles Que tiver Com muitas Moedas Nada bate Parece que Essa taverna Específica De Jeralz Aí Tá Eles estão listando Algumas tavernas A taverna De rico Uma taverna Mais de médio E pobre Enfim Além de fazer Hidromel Os norticos Também são conhecidos Por sua metalurgia Então tem alguns Especialistas ali Para alguém Procurando algo Afiado Você não pode Errar se você Escolher um Machado Ou um martelo Tá Aí já tá Na descrição De metalurgia Muito específica Se você estiver Procurando Por muitas aventuras Tem a guilda Dos lutadores Aí A Fighters Guild Se você tiver Interesse Pelas artes Arcanas Tem a guilda Dos magos Próxima Se você estiver Sentindo muito Caridoso Você pode Dar uma visitinha Na parte dos Pobres Lá Os residentes Mostramente Keep to themselves O pessoal lá Não é uma ameaça Para os visitantes Eles ficam De boa Tem o castelo De Bruma É o lar Da Condessa Isso aí Enquanto tem Muito mais Coisa Sobre Bruma A gente Vai deixar Você explorar Enquanto Chega a hora No entanto Enquanto Bruma Parece um lugar Pacífico E tudo mais Existem Segredos Escondidos Que devem Se revelar Que vão se revelar Cedo ou tarde Que exatamente É isso Um símbolo De um sol Um sol No meio Da escuridão Eu pensaria Em algo Ligado A Dawn Guard Que o símbolo Deles É meio Que o sol Mas não Vai ser Talvez Seja uma coisa Específica Lá do Oblivion Mesmo Que vocês vão Saber me Falar melhor O que começou Como um projeto Meio de lado Agora se tornou Um dos maiores Projetos de mods Existentes Apesar do trabalho Massivo A gente está Finalmente Começando a ver O fim Desse caminho Esperamos que Esse vídeo Tenha dado Um insight Melhor Uma visão Melhor Sobre como O jogo Está Como o mod Está Talvez Vocês possam Contribuir Somente Com esses Moders Incríveis A gente consegue Fazer esse trabalho E o apoio Dessa fantástica Comunidade Cara Eu estava Muito a olhar Atento Eu percebi A flecha de gelo Mesmo No comecinho No próximo Para nossa Próxima atualização A gente gostaria De saber Quais tópicos Vocês querem saber Então no caso O tópico 5 Lá Foi sobre o que Eles queriam mostrar Mais Sobre o que o povo Mais queria Os fãs E tal Cara Muito bom Eu já falei Várias vezes Em todos os episódios Praticamente Que Eu já estou Numa expectativa Altíssima Isso aqui está sendo As coisas que eu mais Espero No momento Para ano que vem Mais do que Cara eu acho que Mais do que Qualquer jogo novo Que está anunciado Qualquer um É Talvez Vai É Talvez Talvez mais que qualquer um Talvez para bater de frente Com o que esse projeto Está se mostrando Teria que ser um T6 Um Witcher 4 Está anunciado Nesse momento Um Fallout 5 Para eu falar Opa Então as expectativas Estão altas Tirando isso Cara Sei lá Isso aqui vai ser muito épico Vai ser bom Vai ser bomba garai Cara Comenta o que vocês acharam Disso tudo aqui A gente falou Basicamente De Tribos de Goblins Sobre Artefatos Daédricos E Sobre a cidade Bruma Enfim Foi três coisinhas No geral O principal Mas Talvez esse aqui Tenha sido o pior update Ele é bom de assistir Mas são as coisas Menos relevantes Digamos assim Ah Falou sobre as várias Tribos de Goblins Tá legal Mas Mostrar designs De cidades Construídas Por exemplo É muito mais legal Que aconteceu em outras Ah Vamos falar sobre os Artefatos daédricos Beleza Dei uns 4 ou 5 Exemplos legais De itens únicos E tal Alguns daédricos E tal Ótimo Mas Também assim Não é que Ah Nossa Meu Deus Foi um negócio Simples até Na cidade de Bruma Mostrou legal Legal Mas Também Já mostrou Outras cidades Até mais interessantes Ali no De ver aqui Sabe De ver elas recriadas E tal Com mais detalhes Enfim Eu gostei bastante Acho que Dos 5 Esse aqui Foi o piorzinho Talvez Mas Muito bom Comenta o que vocês acharam Disso tudo Já deixem aí Sugestões Se vocês querem Ou não Falar mais coisas Sobre SkyBling Eu posso procurar Outros vídeos Que sejam interessantes Ali Se você já tiver algum Que você já viu Que é interessante Já deixe aí Nos comentários Também E bem Era só isso Nesse vídeo E até a próxima Tchau 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 Tchau